Em geral, a composição e o arranjo para mim nascem de uma maneira muito semelhante. Tudo depende do quanto eu quero criar em cima e a partir de que ponto eu acho que aquilo já passou de um arranjo e eu já deturpei tanto que eu tenho que dar outro nome. Aí aquilo vai para a composição. Que música é essa? Se a pessoa sabe responder, é um arranjo. Se a pessoa já não sabe mais responder, é uma composição. Para mim é como uma análise. Uma coisa que eu faço para me sentir melhor, sei lá, para sublimar talvez alguma questão psicológica que eu tenha que vencer de alguma forma. Eu compus a toqueteada numa manhã deitar na cama com o violão no colo. Eu preciso ir comprar um parafuso. Aí eu digo, não, não vou comprar parafuso nenhum e nessa hora eu consigo compor melhor do que nunca. Eu fiz ela na Bahia. Eu estava indo morar na Itália, tinha ficado amigo de um violonista cubano, que é o Alexis Mendes. E ele fez essa encomenda. E uma ligação na minha cabeça, então, desse imaginário baiano, afro-brasileiro e tal, com aquele imaginário cubano, que é uma ligação que existe efetivamente. Quer dizer, é muito fácil enxergar uma cultura na outra e comparar Havana e Salvador. É muito fácil. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.